Ô, Thiago, não corta a mão, Thiago! Deixa o bagulho! É, Thiago, não corta, não! Adeus! Viado, que medo, mano! Ai, meu Deus do céu! Não parece, mas não tá pertinho! Não parece, mas não tem batido bagulho, não parece? Tá louco! Já era, Zé! Galera, olha isso! É estranho ver um carro ali, mano! É estranho! Nossa! Cê tá doido, mano! Cara, o 10 para o menor já deve estar vindo! Dá pra vir lá pra fazer! É o máximo longe possível! Você pode experimentar em qualquer momento! Cara, que loucura o que nós tá fazendo, mano! É o motorhome? Não sei! Não é não! É o motorhome! Eu acho que é um transformador! É o meu motorhome sim, Thiago! Não! Os caras... Ele não é louco! Ele não é louco! É o seu motorhome mesmo! Pô, né? Eu tenho um motorhome, ó! É o meu motorhome, ó! É o meu motorhome! Vamos descer daí, filha da puta! Desça! 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 Desça daí, filha da puta! Desça daí! Solta o meu bagulho lá! Não, não, não! Tá bom, eu vou soltar! Tá louco? Eu ajudei o C fazer uma hornet, Zé! Eu ajudei o C fazer uma hornet, você vai fazer isso comigo? Eu ajudei o C, você vai pegar assim? Ó! 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 Que burro! Vai! Que burro! Que burro! Vai, filho! Vai derrubar teu barco! É ágil, filho! Pode ir! Galera, é agora! Não! Não! É violagem! É violagem! Entra! Eaah! Não! Uh! Oua! Boa a sensação de estar lá em cima. Viado! Deu medo, viu? Os caras colocando na minha cabeça, que o bagulho ia bater, ia girar tudo. Aí eu fui assim. Aí eu só relei a faca, viado. A faca é boa, né? Uma coisa eu vou te falar, viu? Você tá se comprometendo, só isso que eu te falo. Por quê? Você tá sendo cúmplice de umas coisas aí que depois pode se voltar contra você. Obrigado. É isso. Obrigado. Entendeu? E colocou uma faquinha atrás do meu. Tá torto. Pra arrumar uma horta. Viado, já era. Adesivinho por adesivinho, peça por peça. Eu entendo o seu lado. Por mais que era veinha, mas você queria arrumar o bagulho, né? Eu juro pra você que ele mexeu com a pessoa errada. Nossa senhora. Não mexeu nada, ele pode quebrar o ombro do vilão de cima. Não, mas viado, isso aqui vai ter volta. Tem uma volta pesada. Será que ele vai vir com a mesma ladainha também? Eu vou te dar outra que não sei o quê. Você vai acreditar? É, o bagulho desse é meio milhão de real, velho. Não tem motorme. Isso aí é meio milhão? Não. Tipo, não é esse. Mas pra qualquer motorme que for comprar, o mais barato é tipo 150, 200 mil. O mais barato. Não é barato, hein? Esse é mais barato que a gente fez do zero. Vou botar uma variada esse. Ah, ah, ah. Um 50 mil? É, por aí. A gente gastou bastante, mano. Não dá pra reformar, Coronado. Você gosta de reforma? Mano, esse carro, ele era uma sucata. O Eric fez do zero, do zero, do zero, do zero. Ah, voltou a ser o quê? Só voltou a ser o quê? Só voltou a ser o quê? Do pau ao vim, do pau ao vim. Não é... Vai lá, Renato. Olha os caras... Estava pra lá. Estava falando com os departamentos ali. Qual foi a brisa dele? O que ele falou? Lhe, ah, não vai jogar o motorhome. Sei lá, a brisa. Ele é louco, mano. Eu tenho medo dele, sabia? Sério. Tem medo. Juro. Molho de medo, hein? Você tá doido, mano. Olha o bagulho que virou no papel, velho. Eita, maluno. Ei. O que ele vai fazer? Vai me pagar? Que você não vai ficar assim, não. Seu motorhome voa! Vamos ver o que ele vai falar agora nele. Você pronunciou ainda, né? Não se pronunciou ainda, né? Vamos ver, vamos ver. De Lego. Vai daí, povo. Aí, montou de volta, é retrátil. Sanfona? Mano, mano. Olha o colchão, hein, Gabi? Olha o colchão. Não via mais nada. Olha como ficou, mano. Você andava na tenda com o sualho? Ainda bem que a estrutura tava boa, hein, velho? Tá bom? Bom, galera, agora eu vou mostrar pra vocês como que funciona a Blaze. Lembrando que é só permitir que para maiores de 18 anos e jogue com muita responsabilidade. Porque aqui você pode ganhar quanto perder o seu dinheiro, tá bom? Então, presta atenção e siga as regras, tá bom? Eu já vou aproveitar e vou deixar um link aqui na descrição pra você entrar e já fazer seu cadastro. E esse aqui, ó, esse aqui é o meu código de boas-vindas. Pra você que tá entrando na Blaze, já usa esse código. E você pode ganhar até mil reais em bônus e 40 rodadas grátis. Então, lembre-se de usar meu código pra você ir treinando na Blaze. Assim que você fizer seu cadastro, você vem aqui em depositar e já coloca uma quantia que não vai fazer falta pra você. Escola aqui o modo Pix e já cai na hora pra você iniciar na Blaze. E muita gente me pergunta, Renato, ganhei dinheiro, como que eu retiro minha grana? Gente, você vem aqui nesse homizinho aqui, ó, vem aqui, ó, em sacar dinheiro, coloca seu Pix e cai na hora, fi. Então, é bem rápido, bem ligeiro, não tem enrolação não, fi. Então, vamos lá, galera. Eu vou jogar uma aqui pra vocês verem. Vou aqui no modo Crash. Pra quem me conhece sabe que o modo Crash é o meu favorito. Mano, tem vários jogos, milhares de jogos, mas o modo Crash é o que eu mais domino, tá ligado? Pra ser bem sincero. Eu vou colocar aqui uma quantia, eu vou colocar aqui, ó, vai. Como eu tô aqui no chapéu do rei do gado, no chapéu de ouro, eu vou colocar aqui, ó, mil e quinhentos reais. Eu vou forte hoje. E vou iniciar o jogo. Já vou explicar como funciona assim, galera. Lembrando, ó, já comecei o jogo aqui, vai começar a subir o gráfico. E como funciona, mano, quanto mais esse gráfico sobe, mais a minha grana vai subindo, tá ligado? Ó, pode ver aqui, ó, retirar. Já tá subindo, tá subindo. E eu tenho que retirar meu dinheiro antes de crachar o gráfico. Ó, vou retirar. Retirei a grana. E, mano, de mil e quinhentos reais, eu fiz três mil e trezentos e setenta e cinco. Ou seja, galera, se crachar o gráfico, eu teria perdido minha grana. Tá vendo, ó, que crachou em três e quarenta e nove? Eu retirei meu dinheiro em dois X. Ou seja, eu ganhei mais que o dobro, meus amigos. Então, essa é a Blaze, por isso que eu adoro esse modo do Crash, é muito bom. Essa é a Blaze, qualquer dúvida que você tiver relacionada a algum jogo, algum problema que você tiver, qualquer coisa, você pode acionar o suporte da Blaze, que é vinte e quatro horas por dia, durante os sete dias da semana. Todos os dias, feriado, sábado, domingo, madrugada, a Blaze vai te responder, tá bom? Então é isso, galera. Vai aqui no link da descrição, já vai lá, faz seu cadastro, usa meu código. E é nóis, chope o Correio do Gato, tem que trabalhar. Bora! Então, galera, foi isso que sobrou do bota do Homer, do Coronado. Vamos fazer um 360, ó. Vamos lá, hein. Ó, 360, ó. Ó o que sobrou. Nada. Nada. Como é meu Figo Bar? Figo Bar eu tinha tirado, mano. Pra mim, pra mim. Você tirou o Figo Bar? Pra mim, já. Como assim pra você? Como assim pra você? Meu Deus. Como assim? Como assim tirou o Figo Bar pra você? Como, mano, eu não tô atendendo você também. Eu acho que dá pra aproveitar o... Colchão. Colchão, mano. Colchão junto furado, tio. Não dá pra aproveitar nada. E a GoPro, Renato? A GoPro, mano. Nossa GoPro tá lá. E agora? Eu não tenho praxe ali. Eu também não. Falei, bro. Tô vendo GoPro, não. Ah! Meu Deus do céu. Vamos lá, galera. Caramba, mano. Nossa, que diabo. Nem mexeu. Você não perdeu a GoPro, hein? Nem mexeu. Onde entrou aqui o parafuso do bicho? Aonde? Ah, não. Tava parafusado. Vamos colocar em cima da... Não fica, hein, não. Eu tô vendo aquele ferro ali. Igual no premonição. Sai daí, mano. Bom, é. Tamo fazendo a parte da limpeza, né? Que é fundamental. Vamos deixar isso aqui do jeito que a gente pegou. Lembrando que a gente tinha tirado já o motor, câmbio, né, mano? Tiramos óleos fluidos de freio pra a gente não poluir nada o meio ambiente. E é isso, Coronado. Como assim é isso? Foi isso o quê? E aí? É isso. Você jogou a moto do Léo, mas você ainda falou, ó, Léo, eu te dou outra, beleza, papapá, você apazigou a situação. No nosso caso não tá nada apaziguado. Você jogou e falou, é isso. É sério? Não, é que, pô, eu te dei dinheiro, né? Você deu dinheiro, você acha que eu sou bobo? Ué, o AdSense. Não, mas não se paga, não é assim, Zé. Quanto se pagou isso aí? Caro. Quanto? Mais de 20. Mais de 20? Juro, ô, Léo, foi de ver, Fala aí, Eric. Eu tenho o comprovante do Pix e eu te mostro agora. Tá. Então eu pago metade, aí. Não, não, Zé, não quero. Aí, tocou, aí. Não, sai fora. Tocou nada. Tchau, vamos lá, Eric. Galera, então é isso. Vamos agora descarregar a caminhonete da sujeira. Mano, esse é o vídeo. É desse jeito que ficou. Olha, mano, olha. Que desgameira, mano, o resto mortais da parada. Eu já volto, galera. Eu já vou voltar aqui pra limpar o resto. E é isso, galera. Mas, galera, calmem que eu vou dar um novo motorhome pro Coronado. Eu não ia fazer isso à toa. Só que dessa vez eu vou dar um motorhome de meio milhão de reais de presente. Aguardem. Meio milhão. Meio milhão. É, pô, ele tá triste comigo lá, mano. Que dó, véi. Tá chateado, hein? Ele tá magoado comigo. Ficou muito contente com esse motorhome que ele fez. Ele gostava do motorhome dele, mas, né, Eric, que eu falei, galera. Antes que vocês me julguem, meu Deus. Mano, a franquia do Velocos Furiosos destrói um monte de garra pra fazer filme. E ali, querendo não, né, mano, já não... Não é negócio pra viajar. A gente fez um negócio pra... Para, para. Para. Opa lá. A gente fez um negócio pra ele vir gravar vídeo que eu não ia fazendo. Não é um negócio. Ah, vou lá pra Santa Catarina. Que jeito que vai? Com a conta pra Santa Catarina? É, não dava pra viajar. Então vamos tocar o berrante do novo... Do novo conquista dele, que ainda não chegou, vai chegar hoje. Então vai vir o novo motorhomebreni. Tamo junto com a nós, hein? Tamo junto com a nós, hein? Tchau, tchau.